Música Querida Caiança Deus, nosso Pai maravilhoso Com seu amor infinito por todos nós Nos deu um presente divino A vida E com ela a oportunidade de reencarnarmos Nesse planeta Terra Essa escola Esse grande hospital de almas Onde podemos Reparar os nossos erros E termos um grande aprendizado Nosso planeta é de fato uma benção Mas existe Um bem mais precioso Que Deus nos concedeu Vocês sabem do que estou falando? Sim Estamos falando do corpo físico Essa máquina perfeita Que Deus nos deu como empréstimo Para que pudéssemos Como espíritos que somos Habitantes ainda deste planeta Se servir dele Como meio de evolução E trabalhe no bem Será que você sabe Como é importante o nosso corpo? Queridas crianças Deus nos deu um corpo que necessitamos Alto Baixo Gordo Magro Um corpo com deficiência Um corpo saudável Um corpo doente Mas o importante É que Deus nos oferece O corpo que necessitamos Com certeza Nós já tivemos Muitas vidas aqui na Terra Ou até em outros mundos Não esqueçamos De que foi o próprio Jesus Que nos deu esse ensinamento Quando esteve aqui entre nós Há muitas moradas na casa do meu pai E ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Será que em outras vidas Cuidamos do nosso corpo com o zelo Que ele merece? Ou será que já prejudicamos O seu funcionamento Ingerindo bebidas alcoólicas Ou nos deixando arrastar Pelas lamas do vício? Nesta vida então Temos uma nova oportunidade De fazer tudo diferente E principalmente Cuidar desse instrumento divino Que é o nosso corpo Crianças Os espíritos nos alertam Que corpo é o primeiro em peixe Recebido pelo espírito imortal Ao retornar a carne Devemos nos prevenir Nos prevenir Contra os excessos E seu mau uso Através das festas inacabáveis Que nos proporcionam Perda de sono Perda de sono Uso De drogas De drogas Que podem destruir Que podem destruir A composição Fisiológica Do organismo E com isso Pode levar o indivíduo A desencarnação E chegar no mundo espiritual Com suicídio Involuntário O corpo É um bem É um bem Que deve ser Que deve ser Cuidado Preservado Do seu mau uso Como você está Cuidando desse Que Deus te deu Então vamos agora Aprender Como cuidar Como cuidar Corpo Vamos lá Vamos lá Um corpo saudável Requer muita atenção E ser Iniciando com uma boa alimentação Que deve incluir verduras Frutas E se tomar batilhido Durante o dia Mastigar bem os alimentos E evitar os excessos Principalmente O uso de bebida alcoólica A prática De bons hábitos De higiene É fundamental Para a saúde do corpo Tomar banho Todos os dias Lavar e escovar Escovar os cabelos Lavando bem as mãos Antes e após As refeições E antes e após Meu banheiro Escovar Escovar Bem os dentes Manter as minhas Limpas e cortadas Vestir Vestir Limpas E andar Sempre Calçado A prática De esporte É necessária As distrações Saudáveis Com uma Conversa Com os amigos Uma boa leitura E a caminhada Ao ar livre Querida criança Vimos a importância De cuidar do nosso corpo Porque o corpo É a casa do espírito E para mantermos E para mantermos o nosso corpo Saudável E evitar doença Devemos também Cuidar do espírito Pois se o espírito está doente O corpo adoecerá Então amiguinhos Então amiguinhos De afeternidade De afeternidade Todos Cultivando sentimentos Em relação A nós E o nosso próximo Estamos beneficiando O outro E a nós mesmos Nos imunizando Contra o orgulho E o egoísmo E atraindo assim As boas companhias espirituais A prática do bem A reforma íntima E a oração São os melhores Antídotos E vacinas Contra todos os vícios Receita Infalível Para que o corpo São os cumprindo A nossa tarefa Aqui na Terra E assim Podermos Vitoriosos Para o plano espiritual Querida criança Vimos a importância De cuidar do nosso corpo Porque o corpo É a casa do espírito E para mantermos O nosso corpo saudável E evitarmos doença Devemos também Cuidar do espírito Pois se o espírito Está doente O corpo adoecerá E então Amiguinhos Devemos cuidar Da saúde Tanto do corpo Quanto do espírito Devemos buscar Os hábitos saudáveis Para manter essa saúde E igualmente E igualmente Buscar hábitos saudáveis Para a saúde Do espírito A leitura edificante A prece A reforma íntima A amizade E a fraternidade Com todos Cultivando os sentimentos Em relação Em relação a nós E o nosso próximo Estamos beneficiando o outro E a nós mesmos Nos imunizando Contra o orgulho E o egoísmo E atraindo assim As boas companhias espirituais A prática do bem A reforma íntima E a oração São os melhores Antídotos E vacinas Contra todos os vícios Receita infalível Para que possamos Cumprir bem A nossa tarefa Aqui na terra E assim Podermos voltar Vitoriosos Para o plano espiritual Para o plano espiritual Para o plano espiritual